Na videoaula de hoje, a gente vai fazer essa florzinha catavento com essa base quadrada para a gente utilizar na nossa próxima videoaula de um conjunto de cozinha listrado. Os materiais que eu vou utilizar é o Barroco Multicolo Brilho e o Milano da Ouro Roma Copic 550, uma tesourinha de arrebate e uma agulha 4mm, também pode ser utilizado a 3.5mm. Então, vamos lá para a videoaula. Vamos começar fazendo 4 correntinhas para iniciar. 1, 2, 3, 4. Eu venho na minha primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo para formar o anelzinho. Fecho com um ponto baixíssimo, subo 1, 2, 3, mais uma correntinha para virar. Venho aqui dentro da minha argolinha, faço um ponto alto. 1 correntinha, 1 ponto alto, 1 correntinha, 1 ponto alto dentro da minha argolinha. 1 correntinha, 1 ponto alto dentro da minha argolinha, 1 correntinha, 1 ponto alto. A gente vai fazer 1 ponto alto e 1 correntinha, até completarmos 8 pontos altos intercalados com 1 correntinha a cada ponto alto. Vamos fazer? Pronto, depois de nós ter feito 8 pontos altos intercalados com 1 correntinha, a gente faz 1 correntinha, venho na minha terceira correntinha desse ponto aqui, as correntinhas que eu subi, faço um ponto baixíssimo para arrematar, para finalizar a primeira carreira. Pronto. Venho pra dentro desse intervalinho de uma correntinha, faço um ponto baixíssimo, subo 1, 2, 3 correntinhas. Aqui dentro desse espacinho, eu faço mais 3 pontos altos, totalizando 4 com minhas correntinhas que eu comecei o trabalho. Eu subo mais 3 correntinhas, eu subo mais 3 correntinhas, todo o meu lado direito, eu viro para o meu lado avesso, e aqui, esses 3 pontos altos que sobrou, para cada 1 ponto alto, eu faço 1 ponto alto. 1, 2, 3, ficando assim de novo, com 4 pontos altos, contando com as correntinhas. Faço 3 correntinhas, faço 3 correntinhas, todo o meu lado avesso, viro para o meu lado direito. Venho aqui na minha base, entre 1 ponto alto e 1 correntinha que eu fiz, vou fazer mais 4 pontos altos aqui, ó. 1, 2, 3, e 4. Subo 3 correntinhas, todo o meu lado direito, viro para o meu lado avesso, e trabalho os pontos altos que eu fiz. Para cada ponto alto, 1 ponto alto, 1, 2, 3. Totalizando 4 com as correntinhas que eu fiz no começo. Faço mais 3 argolinhas, correntinhas, perdão, 3 correntinhas, viro para o meu lado direito, volto aqui na base, e vou fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, e 4. Estou com meus 4 pontos altos, faço 3 correntinhas, todo o meu lado direito, viro para o meu lado avesso, e faço os 3 pontos altos que sobraram, para cada ponto alto, 1 ponto alto. 1, 2, 3, assim, ficando com 4 pontos altos de novo. Faço 3 correntinhas, viro, e faço a mesma coisa. Assim, eu vou completar minhas 8 pétalas. Vamos completar nossas 8 pétalas, daqui a pouco a gente volta. Pronto, fiz minhas 8 pétalas, agora eu faço 3 correntinhas para finalizar. Venho aqui nessa pétala que eu tenho aqui, ó, no comecinho dela das correntinhas, faço um ponto baixíssimo. Pronto, finalizei a carreira. Agora, eu venho com o meu barbante verde e coloco nessas alcinhas aqui para trabalhar as folhinhas. Vamos lá. Seria o barbante. Aqui, eu subo 3 correntinhas. 1, 2, 3, faço mais 2 pontos altos. 1, 2, 2, 2 correntinhas. E aqui, no mesmo espacinho, faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui, nós ficamos com um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Aqui, eu faço 1 correntinha. Vou para o meu próximo espacinho da folhinha aqui, ó. Essa argolinha que fica por detrás, faço 3 pontos altos. Formando assim, um bloquinho de 3 pontos altos. Ficando assim. Faço 1 correntinha, eu vou para a minha próxima argolinha, faço 1 leque de 3 correntinhas, 3 pontos altos, perdão. 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo intervalinho. Ficando 1 leque em cada canto, 1 bloquinho no meio. Vamos de novo. 1 correntinha. Aqui, nesse intervalinho aqui, outro bloquinho de 3 pontos altos. 1 correntinha. E outro leque aqui. 1, 2, 3. Um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo intervalinho. 1, 2, e 3. Assim, nós vamos ficar com os leques no canto, separado por um bloquinho de 3 pontos altos. Vamos fazer assim, toda a lateral. Já, já a gente volta. Pronto. Fiz toda a minha lateral, fiquei com leques no canto. No último bloquinho, eu faço 1 correntinha. Venho aqui nesse leque, nas correntinhas que eu fiz para iniciar e finalizo com ponto baixíssimo. Pronto. Nossa florzinha está pronta. Ela ficou assim, ó. Na próxima aula, a gente vai fazer um jogo de cozinha listrado com essa florzinha. A gente vai usar ela. No final do vídeo, eu vou deixar uma fotinha do nosso jogo de cozinha. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.